E a dessa gente, luta sempre pra vencer, o palmeço Música E a galera, gente, diretora e ministra do nosso trabalho É convidar a gente, pastor Marquinhos, no garão, de fazer uma oração da nossa, para Deus abençoe Para estar aqui, no meio do curso aí, mas como diz a palavra de Deus Deus ajudou o Senhor, amém? Até que a mão do Senhor que está sobre a vida de Deus Como diz Jesus, mas nós estamos aqui nessa noite Nesse momento tão especial na vida dessas pessoas, ó Pai Onde o Senhor se esforçará Obrigado a Deus, agradeço a todos Música 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 Filho, depois vai ter um vídeo ali, com todas as fotos durante o curso que vocês fizeram, tá vendo? Pode ficar transmitindo muita novidade, ainda boa Música Música Vamos pegar um certificado pra bem, bem, coelho Música 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 O que você disse? Aí você tem as dificuldades, né? É muito importante. O que é simples de trabalho, tá? Aqui, eu estou dizendo que é simples de um milho e meio. Você é limonha de meio? Sim. Agora eu vou continuar a nossa transformação de emprego e certificado para o curso de RH. Agora eu vou continuar a nossa transformação. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.